Ele se chama Paulo, é casado e ele mora em frente a Adriana, aqui no interior do Piauí. Ele se encanta pela vizinha há 20 anos mais 9, vira amante dele. A esposa dele sabe que ela é amante e não liga também, aí eu vou te contar. Quando ela vira amante, ela já tem dois filhos. Resumo, você imagina isso, ela tem outro filho com um amante, com Paulo, vizinha de frente, mas a mulher do Paulo não liga. Só que ela chega uma hora, ela se cansa e diz, vamos terminar sete anos de relacionamento. E ele diz, de jeito nenhum, o que é que ele faz? Ele a espera, a espera. Ela vem na rua, ela sapeca, ela detira um filho dela, corre ainda para tentar salvá-la, quando houve tiro, mas aí esse aí dá outro tiro. Pau! Novamente, sabe o que ele foi? Foi para casa, sentou, mostra ele aí. Ficou sentado e você vê a imagem dele aí, preso. Ficou esperando a polícia chegar. Põe no Cidade. Paulo Gomes Florentino, 54 anos, é casado e está aposentado por conta de um problema em um dos olhos. Porém, a deficiência na visão não o impediu de cometer um crime. Ele foi capaz de matar Adriana Gomes, de 34 anos, com quem, por muitos anos, teve um relacionamento amoroso fora do casamento. Eles tiveram um filho, hoje com 4 anos, e moravam na mesma rua, eram vizinhos, um de frente para o outro. Vê-la todos os dias era insuportável para Paulo, que não aceitava o fim do relacionamento e, principalmente, saber que Adriana já vivia um novo romance com outro homem. Paulo morava exatamente naquela casa da esquina. Já Adriana não morava muito longe. Morava exatamente ali, uma casa de frente para a outra. Por conta do tempo de vizinhança, as conversas acontecendo, os dois foram se conhecendo melhor. Manteram um relacionamento. Paulo era casado, mas a sua esposa aceitava aquela condição de triângulo amoroso. Só que Adriana decidiu terminar aquele relacionamento e começou a conhecer um outro homem. Paulo não gostou e começou a fazer ameaças. Disse que iria matá-la. Ela não acreditou. A última ameaça feita por Paulo foi um dia antes. Ele disse para ela ir embora em 24 horas. Mais uma vez, ela não acreditou e Paulo cumpriu a ameaça. E na mesma vizinhança, onde brotou o amor entre os dois, Paulo arquitetou e executou o seu plano. Ou ela seria dele ou não seria de mais ninguém. Depois que ele estava com um desgosto dela, né? Que ela tinha deixado ele. Aí que ele estava desenquieto. Ele não estava parando mais em casa. Aí ela chegou até a minha neguinha e o Paulo só pode estar arrumando alguma coisa, porque ele está desinquieto. Já premeditando o crime, Paulo consegue um revólver e espera a Adriana voltar para casa. Ele estava na dele aqui e observou que a Adriana já vinha caminhando no sentido da casa dela. Armado com este revólver, ele vai ao encontro dela para matá-la. Ele observa ela por aqui e dá o primeiro tiro. Ela fica caída. Após ouvir o disparo, um dos filhos de Adriana está de casa, vem correndo e tem uma luta corporal exatamente neste local com Paulo. E nesse momento ele ouve a mãe dizer, não me mate, eu vou voltar para você. Fica caída aqui a Adriana, que leva mais cinco tiros. Não contente, Paulo ainda usou um pedaço de madeira para concluir o crime. A Adriana era separada e tinha três filhos, os de quatro anos de idade e os outros de 16 e 17 anos, fruto de relacionamento anterior. Um dos filhos da vítima desabafa sobre a omissão da vizinhança, que assistiu cada passo do homicídio. Não arrependido do que acabou de cometer e bastante consciente, Paulo fica na sua casa, sentado no sofá com a arma do lado da sua perna, esperando a polícia chegar. A sua esposa decide ir embora. Pega todas as suas coisas e deixa a casa. O relacionamento entre Paulo e a Adriana tinha pelo menos sete anos. Ela já o havia denunciado por agressão, mas no meio do procedimento retirou a queixa. Em 2011, a Adriana foi vítima de violência doméstica, foi aberto o inquérito e enviado para a justiça e lá ela fez a não representação. Ela desistiu do prosseguimento. Preso em flagrante, Paulo foi levado imediatamente para uma penitenciária, devido ao risco de tentativa de lixamento.